I have a dream My four little children One day live in a nation where they will love me judged by the color of their skin But by the content of their character I have a dream Chama na resposta e prova que é possível Que o vento tá vencendo forte, eu vou subir Nível que me pede pesada, pende Não, tô aqui pra vir bancar ninguém Fala que é uma fingir que sente Só porque agora eu tô vivendo bem Chuva de novo, Guarano Bank Esse money não me segue Vale o suficiente pela dissente Tudo fake, não se apegue Eu não as tento pra quebrar da vida Mas lembro dos que me desmerecia Que rico eu paguei pra morrer Até que valeu essa correria Roxo lembra Codem Trilho lembra Soutrem Você lembra de quem Fez isso acontecer sem tirar ninguém Foi eu mesmo, meu bem Eu juntei minha game Broke, roke, man e man Poucos não me entenderam Eu cansei de carro, contento, eu vou de conversível Meu filho vai nascer patrão, padrão de vida incrível Chama na resposta e prova que é possível Que o vento tá vencendo forte, eu vou subir um nível Eu cansei de carro, contento, eu vou de conversível Meu filho vai nascer patrão, padrão de vida incrível Chama na resposta e prova que é possível Que o vento tá vencendo forte, eu vou subir um nível É que eu não quero mais lembrar do que eu passei Eita que tempo difícil, eu cansei Por isso que eu não ligo, se eu gasto demais Eu tô em paz, desfrutando de tudo Joga a bunda pra mim Quero esquecer do mundo e viver assim Sempre longe do fim, pera esses pipetim O futuro tá lá, logo mais eu vou sumir Não, faça assim Não, faça assim no fundo de coração Pega a visão Isso é conselho de irmão Não Uma empilhando os placos de milhão Bota o comendo na minha mão E pra elas eu que sou vilão Eu cansei de carro, contento, eu vou de conversível Porque tu tá vencendo forte, eu vou subir um nível Cabe a programação oficial, curado e desgraves Cruz e chupaz, ostens e catholics We'll be able to join hands And sing the words of the only growth spirit Free at last, free at last Thank God Almighty, we are free at last